Gálatas, capítulo 6, versículo 17, tem um versículo pequeno, pequeno que diz o seguinte, aleluia, Paulo dizia, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Na versão, uma outra versão diz, de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois leva em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Pai querido, nós te agradecemos. Agradecemos pelos textos bíblicos que nos orientam e te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, que foi um grande conquistador de vidas para ti, foi um instrumento nas tuas mãos e que nessa noite possamos realmente entender por que Paulo disse que ninguém deve perturbar ele com nada, pois ele trazia em seu corpo as cicatrizes que mostravam que ele pertencia a ti, ó Cristo, e que nós possamos ter cicatrizes que pertencemos a ti. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Querida igreja, quero, baseado nesse texto, falar sobre as marcas de Cristo. Paulo dizia, desde agora, ninguém me inquiete porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus queridos, sabemos que num sentido literal é muito explícito isso, muito claro que o apóstolo Paulo estava falando nesse texto de maneira real dos sofrimentos que passou e das cicatrizes que ele tinha em seu corpo por causa de uma vida seguindo, servindo, anunciando e proclamando as boas novas de Jesus Cristo. Sem dúvida, Paulo estava falando com muita propriedade que ninguém tinha o direito de incomodá-lo, que ninguém tinha o direito de duvidar da sua vida com Cristo, porque literalmente ele trazia marcas, ele trazia cicatrizes reais em seu corpo por causa do evangelho, cicatrizes de chicotadas, de pedradas e de pauladas que ele recebeu, literalmente. Mas hoje eu quero trazer uma palavra num sentido mais abrangente, porque Paulo não só trazia marcas no seu corpo de maneira física, no seu corpo literal, mas ele trazia marcas na alma, marcas no coração, marcas de uma vida espiritual bem fundamentada em Cristo, marcas de uma pessoa que tinha intimidade com Cristo, que andava com Cristo, que sentia a presença de Jesus. Ele trazia marcas de uma pessoa que amava a Cristo e que Cristo era o centro de tudo o que ele pensava, de tudo o que ele realizava. E essas marcas que Paulo trazia, as marcas espirituais de uma vida que servia a Cristo, essas marcas precisam estar também impregnadas na vida de cada crente. Cada crente precisa trazer essas marcas de uma vida totalmente dependendo de Cristo. Eu não quero que você tenha marcas de servir a Cristo, de chicotadas, de pedradas. Não, não. Eu não quero que você tenha essas marcas no teu corpo, mas eu quero que você tenha marcas espirituais de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de alguém que entregou sua vida para Cristo e tem vida mudada, tem vida transformada, tem vida alterada pelo poder de Deus e que você possa ter essas marcas na sua vida. Eu vejo algumas marcas espirituais na vida de Paulo e poderíamos relacionar inúmeras e inúmeras, mas vamos falar apenas de algumas marcas na vida de Paulo, que também precisa estar impregnado em nossa vida. Paulo tinha a marca da conversão. Ele era convertido. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele era aquele homem terrível, opositor ao Evangelho, opositor a Cristo. Mas no caminho a Damasco, Jesus apresenta-se para ele e ele realmente foi convertido. Ele foi transformado. A marca da conversão implica em mudança de comportamento, em mudança de direção. E Paulo teve uma mudança radical. A sua vida foi radicalmente transformada, mudada. mudanças de uma vida transformada. Essa tem que ser a marca na vida de cada crente. É aquela marca no início da jornada com Cristo. E eu quero crer que essa marca está em sua vida. Eu quero crer que essa marca está profundamente impregnada em seu coração. Eu quero crer que você tem essa marca. A marca de um crente convertido, transformado. O resultado de conhecer a Jesus deságua numa vida radicalmente transformada em todos os sentidos. É impossível uma pessoa ter um encontro com Jesus e não ter nenhuma mudança. Toda pessoa que tem um encontro com Cristo, a sua vida vai sendo mudada e transformada por dentro e por fora. O que Paulo antes reputava como uma mentira. O evangelho de Jesus. Agora ele reconhecia como a verdade absoluta. E ele estava disposto a morrer por esta verdade. Não se pode afirmar que uma pessoa é convertida se a mesma ainda traz consigo marcas do pecado. Marcas de uma vida não transformada. Marcas de uma vida atolada no vício, no erro e nas coisas que desagradam a Deus. Mas quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vai moldando. O Espírito Santo vai transformando. E a pessoa começa a mostrar marcas de uma vida rendida ao Senhor. A verdadeira conversão traz mudança. O que leva o convertido, então, a ser parecido com Cristo. A vida com Cristo. A vida do convertido. Ele vai tendo intimidade com os céus. Ele vai tendo intimidade com Cristo. E quanto mais ele anda nesse caminho de Cristo, mais ele vai ficando semelhante a Jesus. Ele vai ficando parecido com Jesus. A conversão nos leva, realmente, desesperadamente a fortes mudanças. Mudanças interiores, exteriores. Uma vida nova, um novo rumo. Tudo isso acontece na vida de uma pessoa que se entrega a Jesus. A conversão nos leva a abdicar do que somos. Porque nós passamos a não ser mais donos de nós mesmos. Passamos a não sermos senhores do nosso destino. Porque quando nós entregamos nossa vida a Cristo, a nossa vida passa a ter a orientação dos céus. A direção de Cristo é o nosso alvo. É o nosso absoluto. E nós caminhamos. E nós marchamos. E nós avançamos. Olhando para Jesus. E olhando para Jesus, nós não vamos nos perder. Não vamos cair. Não vamos cair nas ciladas do inimigo. Conversão traz regeneração operada pela ação do Espírito Santo na vida do crente. A conversão, meu querido irmão, produz em primeira instância compreensão que somente Cristo pode salvar. E depois nos leva a uma vida de arrependimento. Pois Jesus chamou as pessoas para se arrependerem e crerem nele. Eu espero que a marca da conversão possa estar muito clara na sua vida. E as pessoas possam ver essas marcas. Paulo dizia, eu não me incomode. Ninguém me incomode porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele trazia as marcas da conversão. Que ninguém venha te incomodar. Que ninguém venha te repreender. Que ninguém venha te perturbar. Que você possa trazer as marcas de Cristo na sua vida. As marcas da conversão. Meus queridos, a marca da conversão. As pessoas precisam ver isso na vida de um crente. É impossível um crente ser convertido. E as pessoas não ver essas marcas da sua vida. Marcas de uma pessoa convertida. Os teus colegas. Os teus vizinhos. Os teus amigos. Os teus parentes. Preciso olhar em você. E dizer o que aconteceu com o João. O que aconteceu com o Nilton. O que aconteceu com a Maria. Aconteceu que teve um encontro com Jesus. E quem tem encontro com Jesus. Ele traz essas marcas de mudança. Ele traz essa marca de vida transformada. Ele traz essa marca de vida que tem intimidade com Cristo. Porque ele andava por caminhos largos e errados. Mas ele passa a caminhar por caminhos vivos e estreitos. Mas abençoador. Porque o Senhor está com ele. A boa mão do Senhor está com ele. E assim meu irmão. A marca da salvação. A marca de uma pessoa convertida. Precisa estar na vida do crente. Deve estar impregnada em nossa vida. É o nosso DNA. Nenhum crente vai conseguir realmente mostrar alguma coisa. Se ele não tiver essa marca de uma pessoa convertida. Não apenas convencida. Porque nós temos muitas vezes muitas pessoas convencidas. Que estão convencidas. Que a igreja está certa. Que o evangelho é correto. Que é isso mesmo. Mas eu não quero que você apenas fique se convencendo que essa é a verdade. Você precisa experimentar a conversão na tua vida. E demonstrar essa marca. Uma marca. A segunda marca que eu vejo na vida de Paulo. Que mudou todo o contexto da sua vida. Foi a marca da oração. O que mais a igreja precisa hoje. São pessoas comprometidas com oração. A maior necessidade dos crentes atuais. É a oração. É por isso que nós estamos incentivando. A igreja ter um período a mais de oração. Principalmente nesses 30 dias. Mas não é só isso. A marca da oração precisa ser algo contínuo. Na vida de cada crente. A história espiritual de um crente. A história espiritual de um povo. A história espiritual de uma igreja. Está escrita na sua vida de oração. Meus queridos. Através da oração. O crente vai se relacionando com Deus. Vai obtendo mais profundidade. Nessa comunhão. Ele vai sendo moldado. Ele vai sendo transformado todo dia. Porque a oração é algo que vai moldando as pessoas. A oração é algo tão fácil. E algo tão difícil. Oração até uma criança pode orar. Mas na hora de praticar a oração. Ela é tão difícil. Quando você passa a orar. Quanto mais você ora. Mais palavras você vai ter para orar. Quanto menos se ora. Menos palavras se tem para orar. Orar é falar com Deus. Temos que ter a consciência. Que não orar é pecado. Foi Samuel que disse. Quem sabe. Que longe de mim. É pecar e não orar. E quem sabe. É o meio mais fácil de cometer pecado. É não orar. O pecado da negligência na oração. Tem estrangulado o crescimento espiritual das pessoas. Muitos crentes estão raquíticos. Com vidas ocas. Com vidas vazias. Com nenhuma experiência com os céus. Porque não oro. Você quer ver os céus se abrir. Você quer ver o poder de Deus na tua vida. Você quer ver os dons espirituais na tua vida. Você quer ver Deus operar milagres. Você quer ver maravilhas acontecer. Ore. A oração é o canal competente. Que abre os céus. E faz com que milagres extraordinárias. Vem acontecer no meio da igreja. A falta de oração. Deságua e desobediência. Porque a Bíblia nos exorta. A prática de orações e súplica. E quem não ora. Quem não suplica. Quem não fala com Deus. Está desobedecendo a palavra do Senhor. Então não orar é um pecado. É um pecado contra a sua própria vida espiritual. Jamais cresceremos na graça. Jamais vamos ver Deus operar maravilhas. Jamais vamos ver os céus se abrir. Se nós negligenciarmos a oração. Irmãos. Você precisa entender. Que não existe desculpa. Para você não orar. Você precisa aprender a orar. E orar se aprende. Foi os próprios discípulos que falaram. Senhor. Ensina-nos a orar. Então irmãos. Aprenda a orar com o Espírito Santo. Suprique o Espírito Santo. E Ele vai te dando palavras. De intercessão. De oração. Que vão trazer nutrientes. A tua vida espiritual. Vão fortalecer a tua fé. E você vai ficar mais forte. Na tua vida espiritual. A oração é uma das armas mais poderosas do mundo. Meus queridos. A oração é maior do que qualquer. Tem poder maior do que qualquer bomba atômica. A oração tem um poder extraordinário. A oração sempre será um dos instrumentos. Mais importantes. E poderosos da vida cristã. E Paulo sabia disso. Por isso Ele orava. Orava sem cessar. Ele orava. Ele incentivava. Ele clamava. E Ele ensinava a igreja a orar. Porque a oração é uma pedra que ornamenta a vida espiritual. É a respiração da alma. É a chave que abre os mistérios de Deus. É a alavanca. Que realmente move o coração de Deus. A oração diária é a maior ginástica para a alma. Você precisa orar, meus irmãos. É o ato poderoso que coloca a força dos céus à disposição de cada crente, de cada cidadão. Orar é estar no centro da vontade de Deus. Quando você ora, você tem a garantia da realização das promessas de Deus na tua vida. Porque aprove a Deus abençoar o seu povo. Quando se há clamor, quando se há oração. Jesus mesmo disse, não tendes, não recebeis, porque não buscais, porque não orais. Paulo trazia essa marca. Essa marca profunda na sua vida. Paulo foi um homem de oração. A minha súplica diante de Deus. É que a igreja, que a grande família Debrú, tenha essa marca na sua vida. A marca da oração. E você vai ter experiência como nunca antes. Você vai ver o céu se abrir. Milagres aconteceram. Quanto mais nós oramos, mais nós estaremos demonstrando a nossa dependência de Deus. Que possamos dizer sempre, Senhor, ensina-nos a orar. Paulo tinha essa marca. De maneira muito clara. E como está essa marca na tua vida? Como está essa marca no teu dia a dia? A marca da oração. Paulo dizia, ninguém me perturbe, porque eu trago marcas. E ele trazia marcas do serviço cristão. Uma outra marca que ele trazia, era a marca de servir ao Senhor com alegria. Do serviço. O corpo de Cristo aqui na terra, é formado de pessoas, habilitadas pelo Espírito Santo. Nas mais diversas funções. O servir ao Senhor. O serviço na igreja. Irmãos, cada crente precisa ter consciência. Que recebeu talentos. Que recebeu habilidades. Que recebeu dons. Que precisa ser colocado à disposição da igreja. Para que haja aperfeiçoamento e crescimento integral da mesma aqui na terra. Nós vemos que Paulo, ele, todo momento, ele estava pronto para servir. Uma das grandes necessidades da igreja hoje, é orar. Para que cada crente venha compreender o seu imenso papel de ser uma fonte de motivação. E ele precisa entender que ele foi chamado para servir. Todo crente tem que entender que recebeu algum dom, recebeu alguma habilidade, recebeu alguma bênção. Para colocar à disposição da igreja. Para que o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja, venha ser aperfeiçoada. E ela vai sendo aperfeiçoada com os teus talentos, com as habilidades, com o teu serviço na casa do Senhor. Meu irmão, você precisa colocar-se à disposição da igreja. Para servir em alguma área na igreja. O servir, você tem que ter essa marca de servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não é ativismo na igreja, mas é obedecer a Cristo para aperfeiçoamento do corpo de Cristo aqui na terra. Jesus é o nosso exemplo, o exemplo máximo de servo. Ele é chamado de servo sofredor. Jesus ensinou o que é servir. E ele foi e serviu. E teve um momento que ele foi, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Mostrando que todos devem ser servos. Irmãos, nós vamos para o céu. Não como pastor, não como presbítero, diácono, ou músico, ou isso, aquilo. Nós vamos para o céu como servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você precisa ter essa marca de servo. Servo é aquele que está pronto. Aquele que está disposto a servir. Aquele que coloca seus talentos, sua vida à disposição para servir. Jesus deixou o grande exemplo de como servir. E que você possa servir com amor. Que todo o trabalho possa ser feito com dedicação. Com amor. Porque se não tiver amor, perde-se também o valor. Sem amor, o serviço cristão deixa de ser prazeroso. E passa a ser um fardo demasiadamente pesado. Todo o trabalho da igreja precisa ser feito com amor. E para a glorificação do reino de Cristo. Para a glorificação do nome de Jesus. Com o amor de Deus fluindo na sua vida. E através das suas atitudes. O serviço cristão vai passar a ser uma fonte de alegria para a sua vida. E você vai fazer um trabalho com alegria. E não como um peso. Servir ao Senhor não é ir em busca de título. Não é ir em busca de cargos. Não é ir em busca de aplausos. Mas servir a igreja. Servir ao Senhor. É para que a igreja seja edificada. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quem tem a marca do servir ao Senhor. Torna-se grande cooperador na seara do mestre. Quem serve não fica criticando. Mas se torna um grande apoiador desta obra. E que você venha ter essa marca. A marca de servo. A marca de servo. Servo bom e fiel. Mas eu vejo uma outra marca na vida de Paulo. Paulo tinha a marca da adoração. Ele era um homem que adorava. Adorava a Deus com louvor. Adorava a Deus com sua vida. Adorava a Deus cantando nas horas mais difíceis da vida. Na hora de açoites. Na hora de prisão. Ele cantava. Ele adorava ao Senhor. Adorava com a sua vida. A sua vida estava sempre à disposição. Para glorificar o Senhor. Porque o fim principal. De todo homem. É adorar a Deus. E glorificá-lo para sempre. Não podemos permitir. Que as circunstâncias da vida. As complicações. As lutas deste mundo. Venham apagar. Vem enfraquecer a nossa adoração a Deus. No obstante as lutas. No obstante as provas. No obstante as complexidades. As complexidades que possam surgir na tua caminhada. As barreiras que querem travar o teu desenvolvimento. Seja espiritual, material ou físico. Mas você foi chamado para adorar. Você não pode parar de adorar. Adore ao Senhor. Tenha a marca da adoração. E quando se adora. O céu se abre. As cadeias são abertas. Milagres acontecem. Na vida do verdadeiro adorador. Da mesma maneira. Que a água pode apagar o fogo. As provações dessa vida. Até podem enfraquecer nosso coração. E apagar a chama. Mas se você for determinado. E disser. E realmente ter atitude. Independente das lutas. Eu vou ser um adorador. Jó nos ensinou a isso. Teve lutas. Teve perdas. Teve enfermidade. Mas no fim ele dizia. Toda honra. Toda glória pertence a ele. O diabo dizia. Agora ele vai blasfemar. Agora ele vai criticar. Agora ele vai zombar de Deus. Agora ele vai deixar de Deus. E cada vez que o diabo tocava. Cada vez que ele perdia mais. Ele mais adorava o Senhor. Ele glorificava o Senhor. Os verdadeiros adoradores. São íntimos de Deus. Porque ninguém consegue expressar. Um amor profundo. Por alguém que não conhece intimamente. E quanto mais você conhecer a Deus. Mais intimidade você vai ter com Ele. E quanto mais intimidade você vai ter com Deus. Mais você vai adorá-lo. E entender o que Deus é realmente na sua vida. A adoração é a ocupação do nosso coração com o próprio Deus. E não com as nossas necessidades. Nem sequer com as bênçãos de Deus. É muito bom você ter as bênçãos de Deus na tua vida. Mas você tem que ser um adorador. E você adora não porque Deus tem te abençoado. Você adora porque Deus é tudo na tua vida. Porque Deus é o Senhor da tua vida. Adoração é um ato de dobrar nossa vontade. Para fazermos a vontade de Deus. Quando alguém adora. Ele está realmente dobrando a sua vontade. E dizendo quem é Senhor da minha vida. É Deus. Deus é o Senhor da minha vida. Adoração ao Senhor. É reconhecê-lo. É honrá-lo. É reverenciá-lo. É saber que Deus é o absoluto. E não tem outro na nossa vida. Adorar ao Senhor. É ter uma profunda intimidade com Ele. Adorar ao Senhor. É ter uma vida de comunhão com Cristo. Adorar ao Senhor. É oferecer o melhor da tua vida. Dos teus negócios. Da tua família. De tudo que você é. De tudo que você tem. Você adora ao Senhor. Adorar ao Senhor. É você viver para agradar. Para trazer prazer ao coração de Deus. Paulo tinha essa marca. Ele trazia alegria ao coração de Deus. Deus se alegrava com as atitudes de Paulo. E o inferno, irmãos. Ficava mais endemoniado. O satanás ficava mais endemoniado que é. Porque ele conhecia Paulo. Ele dizia, eu conheço Paulo. Eu quero impedí-lo. Eu quero sufocá-lo. Eu instigo pessoas para pedrejá-lo. Para assurrá-lo. Para prendê-lo. Mas nada impede. Lá no meio das pedradas. No meio das cadeias. Ele está adorando. Então o diabo dizia, eu conheço Paulo. E conheço também o Deus de Paulo. Irmãos. Que você possa ser um verdadeiro adorador. E que as pessoas possam olhar para você e dizer. Mas como pode? Essa pessoa passando por luta. Essa pessoa passando por privações. Mas está adorando ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E você vai ver o céu se abrir. Você quer ver. Milagres acontecer na tua vida. Você quer ser batizado com o Espírito Santo. Você quer receber os dons espirituais. Você quer receber curas. Você quer ter algo mais de Deus na tua vida. Adore ao Senhor. Adore. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Vai reconhecendo a soberania de Deus na tua vida. O céu vai se abrindo. E vai ter momento. Que você não sabe se vai estar no céu ou na terra. Porque você vai sentir a glória. O poder. A presença de Cristo. Tão perto e tão real na tua vida. Como você está vivendo agora. Pelo contrário. Mais real do que você está vivendo. Porque você vai ter Jesus dentro da tua vida. Deus vai estar dentro de você. A marca. Uma outra marca. Que você precisa ter. É também a marca do compromisso. Meus irmãos. Paulo dizia. Ninguém me perturbe. Ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha compromisso com a obra de Deus. Ele tinha compromisso de ajudar o crescimento dessa obra. O compromisso com Deus exige renúncia. Exige dedicação às coisas de Deus. A marca do compromisso com Deus exige lealdade. Se não houver lealdade na membresia. Para com a sua igreja. Para com a liderança. A derrota. A desintegração. Certamente levará um membro para o fracasso. Em todos os sentidos. E a igreja não vai crescer. Se não houver compromisso dos crentes. Cada crente tem que ter compromisso com a igreja. Tem que ter compromisso e lealdade. Em servir ao Senhor com alegria. A igreja é como uma equipe. Ninguém ganhará nada. Querendo fazer tudo sozinho. É necessário trabalhar em equipe. E aqui é todos unidos, juntos, trabalhando com um só propósito. De ganhar Brumenau. De ganhar o mundo para Cristo. E que o nome de Jesus seja glorificado. Lealdade faz as pessoas lutarem em favor de um objetivo. E a minha oração é que vocês venham ter compromisso. Ter lealdade para lutar em favor da igreja. Em favor da liderança da igreja. Porque um crente desleal. A sua igreja. A sua liderança. Semeia contenda. Quantos crentes estão semeando ódio, contenda, confusão, murmuração. Mas quando o crente, ele realmente tem um encontro com Cristo. Ele se une à igreja. Para ver o crescimento da mesma. Normalmente o ser humano. Assume compromisso com aquilo que tem valor para ele. E assim se espera. Que a igreja sempre venha ter muita importância na tua vida. Porque se a igreja tiver importância na tua vida. Você vai ter compromisso. Você vai ter lealdade. Se as pessoas têm lealdade com aquilo que realmente tem valor. Eu espero que a igreja tenha valor na tua vida. Que aquilo que você vem fazer aqui nos domingos. Tenha valor na tua vida. Que é adorar. Que é ouvir uma palavra. Que é sair daqui mais crente. Porque cada palavra que chega ao nosso coração. É para nos lapidar. Para sermos mais crente. Se você ama alguém. Você é comprometido com essa pessoa. Da mesma forma se você ama a Deus. E a sua obra aqui na terra. Você vai ter prazer em estar comprometido em todos os sentidos. Com essa pessoa, com a igreja. E isso fala de compromisso. Quando se fala em compromisso. Fala em lealdade. Fala em fidelidade. Fala em comprometimento. Até com seus dízimos. A casa do Senhor. Meus queridos. Que a igreja possa realmente ser abençoada por você. E você será abençoado por pertencer a essa igreja. O compromisso que passamos a ter com Deus. É fruto da vida de intimidade com os céus. Então, irmãos. Tenha uma vida de comprometimento. Paulo trazia essa marca na sua vida. Marca de compromisso. Ele tinha compromisso com a igreja. Ele tinha compromisso com os crentes. Por isso ele ia de igreja em igreja. Ensinando. Orientando. Ofertando. Abençoando. Levando suprimentos. Abençoando os crentes. Orando pelos crentes. Porque ele tinha compromisso. Oh, eu espero. Que você, meu irmão. Tenha compromisso com essa igreja. Que você tenha compromisso com o reino de Deus. Que você tenha compromisso com os céus. Aleluia. Jamais vou esperar algo menos do que isso. Mas Paulo tinha uma outra marca. A marca da compaixão. Se tinha alguém que tinha compaixão na alma. Compaixão na vida. Compaixão por almas. Por vidas. Era Paulo. E ele dizia. Ninguém me perturbe. Porque eu trago essa marca. A marca da compaixão. Irmãos. É claro que Jesus é o grande exemplo. E a fonte da compaixão. Mas Paulo. Ele tinha um ministério. Trilhado pela compaixão com as pessoas. Ele mesmo dizia. Eu sou devedor. Tanto a gregos. A bárbaros. E a outros. E a outros. Aonde Paulo chegava. Ele. É. Não ficava quieto. Ele se inquietava. Porque ele tinha que anunciar. Ele tinha uma compaixão. Em falar do amor de Cristo. Em falar de Jesus para as pessoas. A marca da compaixão. Era tão forte. Na vida de Paulo. Que o mesmo. Não se conformava. Em ficar parado. Mas ele sentia-se devedor. E que assim venha a ser com você. A marca da compaixão. Nos levará a anunciar. A testemunhar. A proclamar o evangelho. A todas as pessoas. O mundo precisa conhecer Jesus. Mas sabemos que para isso. É necessário uma igreja. Onde os seus membros. Sejam cheios de compaixão. De paixão pelas almas. Milhares e milhares de pessoas. Estão indo para o inferno. Todo dia. Mas que essa igreja. Tenha paixão. De ir a frente. Ir adiante. Impedindo que essas pessoas. Caiam no inferno. E que essas pessoas. Venham ser trazidas para Cristo. Davi uma vez disse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Ou ninguém por mim se interessava. Olhei para todos os lados. E ninguém se importou comigo. Que essas palavras. Os moradores de Brumenau. Não venham falar. Mas que haja refúgio. Que você tenha uma palavra de Deus. Para entregar para essas pessoas. Irmãos. O que você está fazendo. Para o mundo que está agonizado. Agonizado. Mergulhado pelo pecado. Pela idolatria. Pelo caminho errado. A igreja não pode ficar inerte. Nós não podemos ficar indiferente. Com o gemido. De uma geração. Que caminha com passos largos. Para o abismo. Irmãos. Jesus. Contou a história. Do bom samaritano. Ele diz que passou. O sacerdote. O levita de largo. Porém ali passou. O samaritano. Cheio de compaixão. Ficou comovido. E foi ajudar aquela pessoa. E eu espero que você possa ser essa pessoa. Para ajudar alguém. Mas eu também quero dizer. Que Paulo tinha uma outra marca. E essa marca eu espero. Ver na vida de cada crente. E aqui eu vou encerrando. A marca da cristocentridade. Que marca é essa? A marca da cristocentridade. A marca onde Cristo é o centro da tua vida. A marca onde Cristo é o centro daquilo que você faz. Daquilo que você pensa. Daquilo que você imagina. Daquilo que. Do teu dia a dia. Irmãos. Paulo dizia. Que Cristo é tudo em todos. Não temos como. Uma igreja subsistir. E ser bem sucedida. Ou um crente. E ser bem sucedido. Onde Cristo. Não seja o centro de todas as coisas. Quando Cristo é o centro da nossa vida. Dos nossos atos. Nós ficamos parecidos com Cristo. A marca da cristocentridade. Vai deixando cada crente. Parecido com Cristo. A minha oração a Deus. Faz de mim cada dia mais parecido contigo. Ó mestre. E que você possa ser parecido com Jesus. Porque cada ato. Cada atitude de crente. Quando ele é parecido com Cristo. Ah irmãos. É isso que o mundo está precisando. O mundo está vendo tantas coisas erradas. E passando por tanta confusão. O mundo vai correr. Para a igreja. Vai correr atrás dos crentes. Que forem parecido com Jesus. E que você venha ser parecido com Jesus. O que você está refletindo. Para o mundo aí fora. Meus irmãos. Você precisa ser parecido com Cristo. Eu ouvi a história de um pastor. Um pastor contou. Que ele tinha. Um casal na igreja. Que o homem não era crente. E a mulher. Era uma santa mulher. De Deus. Na igreja. E. O pastor foi ficando incomodado. Por que que essa mulher. Na igreja. É tão crente. Tão abençoada na igreja. E o marido não serve a Deus. E o pastor. Foi orando. Foi orando. Um dia. O pastor chegou para aquele cidadão. Ele disse. Eu não entendo. Você vem quase todo domingo nos cultos. Você tem uma mulher. Que é uma santa mulher de Deus. O que está faltando para você aceitar Jesus. Aquele homem olhou para o pastor. E disse. Sabe por que eu venho na igreja todo domingo? E sabe por que que eu não aceitei Jesus ainda? Eu venho na igreja. Porque aqui na igreja. Essa mulher que você diz santa. Ela é santa aqui na igreja. E eu venho porque aqui ela é uma santa. Mas vai lá em casa. Vai lá em casa. Que lá você vai ver. Não uma santa. Mas você vai ver. Um inferno. Em realidade. Lá na minha casa. O pastor disse. Não. Você está errado. A sua esposa. Ela é tratável. É uma senhora. Prestigiada aqui na igreja. É uma senhora. Que todo mundo. Fala bem dela. Todo mundo gosta de estar ao lado dela. É uma pessoa. É carismática. Vai lá em casa. Pastor. O pastor ficou incomodado. O pastor ficou incomodado. E foi lá. Outro dia ele foi lá visitar aquele casal. E disse. Irmã. Eu vim aqui visitar vocês. Porque o seu marido não é crente ainda. E ele disse que não é crente. Por causa de você. Ele até vai na igreja. Porque lá você é carismática. É legal. É uma santa. Mas aqui na tua casa. Ele disse que é um inferno aberto. Então eu vim aqui para conversar. Eu não acredito. Mas o seu esposo falou. Aquela mulher se levantou. Diz. Pastor. Quem manda aqui na minha casa. Sou eu. O senhor pode dar opinião lá na igreja. Mas aqui. As suas opiniões. Não são. Aceitas. E foi. Desabafando. E foi falando. O pastor ficou quieto. E o pastor. Deixou ela desabafar. E disse. Seu esposo vai para o inferno. E quem está conduzindo ele para o inferno. É você. Você também está indo para o inferno. O que é isso pastor? Você está dizendo que eu estou. Com as tuas atitudes. Você está indo para o inferno. E está levando teu esposo para o inferno. E o pastor fez uma oração. E saiu. Desapontado. Frustrado. O pastor ficou muito desapontado. Os dias passaram. Quem sabe essa irmã nem na igreja vem mais. Mas ela continuou vindo na igreja. E o pastor viu ela sentada agora ao lado do esposo. Sentada ao lado do esposo. Dali 45 dias. Aquele esposo estava levantando a mão. E aceitando a Jesus. Ah o pastor ficou curioso. O pastor disse. Irmão. O meu amigo. Que agora é meu irmão. Eu quero falar contigo depois. Porque o pastor ficou curioso. O camarada estava mais de anos na igreja. E não tinha aceitado Jesus. Com 45 dias agora. Que o pastor visitou. Por que você aceitou Jesus? O que aconteceu na tua vida? Ah pastor. Depois daquele dia que você foi lá em casa. A minha esposa mudou. Da água para o vinho. Mas eu fiquei desconfiado. Eu pensei. Bom. Ela mudou porque o pastor. Deu aqui uma bronca. Então é algo só aparente. Mas eu comecei a ver. No dia a dia. As atitudes dessa mulher. E aconteceu um episódio. Que daí foi o episódio. Que me levou a render-se a Cristo. Ela começou a me tratar com carinho. E chegou um dia. Você precisa ir pescar. Você precisa desestressar. Você precisa. Vai pescar. Vai fazer isso. Ela começou a fazer coisas que nunca fazia. E ele pegou. Eu vou pescar. Chamou o filho. Vamos pescar. A nossa mãe. A esposa está pedindo. Para nós. Porque nós podemos ir pescar. Ele disse que foi lá. Pegou uma lata com as minhocas. Pegou as minhocas. No quintal. Colocou na lata. Pegou o anzol. E estava saindo. Mas eu preciso. Dar um oi para ela. E entrou na sala. E disse. Oi querida. Nós estamos indo pescar. Ele disse. Vai meu amor. Ele ficou assim. Vai meu amor. E ele virou. E quando ele virou. O homem entrar com o anzol. Com a vara dentro de casa. Vai dar estrago. O homem. Entrou com a vara. E quando ele virou. Bateu num vaso. De cristal. Que estava em cima da mesa. E quebrou. E ele disse. Pronto. Foi sim. E quando ela viu aquele barulho. Ela veio. Disse. Oh meu querido. Não foi nada. Deixa que eu ajude. Ele se abaixou para ajudar. Não, não. Você pode cortar a mão. Deixa que eu ajunto. Fica tranquilo. Ele começou a tremer. Caiu a lata de minhoca também. É assim. Meu querido. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou limpar tudo. Ah limpou tudo. Disse. Vai. Vai. Pega outras minhocas lá. Aqui está cheio de caco. Pega outra. Vai pescar. Fica tranquilo. Eu vou te esperar. Com almoço tranquilo. Vai querido. E dê um beijo. Ele disse. Não. Realmente. Eu estou vendo Cristo na minha esposa. Antes eu via o diabo. Mas agora eu estou vendo Cristo. Cristo centro idade. Dali mais. Ele esperou mais uns 15 dias. E daqui a pouco ele aceitou Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Porque agora eu estou vendo Cristo na minha esposa. Irmãos. Irmãos. É o que o mundo precisa ver na família Debrou. A Debrou. A Debrou precisa ver Cristo em nossa vida. Quando Cristo for o centro da nossa vida. Quando Cristo for o centro das nossas experiências. Quando Cristo for o centro das nossas atitudes. Dos nossos atos. Quando as pessoas ver Cristo em nós. Eles vão correr para a igreja. Para também ter a mesma experiência. Igual aquele homem começou a ver Cristo na sua esposa. E dizer. Agora eu quero Cristo. Agora eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo.